Música Fala galera, beleza? Chugmeira aqui, hoje com mais um vídeo Nesse vídeo, bom, hoje estou aqui para começar a mostrar os mods da versão 1.3.1 do Minecraft Isso aí os mods já estão se atualizando, inclusive eu vou deixar todos eles aí na descrição do vídeo E o mod que eu vou mostrar hoje ele é bem simples, beleza pessoal? Só que eu só queria mesmo dar esse aviso para vocês, que os mods já começaram a se atualizar Porque tinham me perguntado e eu resolvi também avisar, né? Porque é sempre bom O que eu vi que não saiu ainda, pessoal, é o Too Many Items, não, o Optifine, né? Que é aquele que te dá mais opções no Minecraft e etc Mas também já saiu o Too Many Items, olha só que da hora E ele também no Too Many Items já está cheio de item novo Olha só, peraí, deixa eu pegar aqui um item da hora Ó, aqui tem os negócios da Mushroom que geralmente não tinha Deixa eu ver o que mais que tem aqui Vamos ver aqui Aqui tem essa nova madeira, né? Que ela fica meio entortada Na verdade, acho que se você pegar uma madeira normal ela já fica assim mesmo Mas é legal para decorar a sua casa e etc Deixa eu ver aqui Mais alguma coisa que eles colocaram no Too Many Items, né? Que já estava no jogo Essas coisinhas aqui e tal, bem legal Eu acho que esse daqui ainda está sem textura Que é o Locked Chest, olha só que bugado Ou é um baú com a esmeralda em cima, sei lá, meio bugado Então eu estou aqui nesse mapa, pessoal Que eu criei, foi o primeiro mapa que eu criei no 1.3.1 E eu achei esse templo, né? Esse templo da Jungle que eu achei bem legal, olha só E... O mote que eu vou mostrar hoje para vocês, pessoal Ele se chama Damage Counter Nome bem legal Então vamos lá Eu estou aqui, olha só, bem legal Eu estava fazendo um survival aqui E eu acabei morando dentro dela Eu desativei aqui todas as armadilhas que tinha nela, né? No caso aqui tem uma Tripwire Que é tipo um negocinho que você pode pisar em cima e ele ativar, né? E aqui estão as outras partes do templo, né? Aqui também tinha outra Tripwire Nossa, é bem complicado falar isso Mas eu tirei também Aqui está aquele negocinho de combinação, né? E beleza, vamos lá então Deixa eu tirar esses itens daqui Ativar esse... opa Ativar aqui o Delete Mod E aí vamos tirar tudo isso aqui, beleza? Bom, pessoal, o mod ele faz o quê? Seguinte Conforme você vai quebrando as coisas Deixa eu pegar aqui A pá, né? Aqui vocês já devem ter percebido Conforme você vai quebrando as coisas Que nem eu vou quebrar Aqui para os lados, né? Na minha mineração, mega mineração Quebrando as coisas, pessoal Você vai poder ver aqui o tempo que O tanto de pedras Ou qualquer coisa que você for quebrar O tanto que falta ainda para essa picareta quebrar, né? Olha lá Que nem eu estou quebrando agora 241, 240, 239 E assim vai com todas as ferramentas, né? Deixa eu pegar mais um aqui Que nem funciona para o arco também Normalmente, olha lá Está 386 Aí eu atiro e fica 385 374 373 E é isso mesmo Ele traz... Para você poder olhar, né? Para ver Se você vai quebrar Quando você vai quebrar, né? Para falar a verdade Deixa eu ver se... Ele também, ó A funcionalidade é para todos mesmo Que nem você vai quebrando aqui E aí você vai poder quebrar a sua picareta Ou não, né? Deixa eu colocar aqui Beleza Então é esse mesmo mod, pessoal Ele é bem basiquinho Mas eu queria avisar vocês também Que já saiu alguns mods E eles estão na descrição do vídeo Para quem quiser baixar E... Essa é a seed do mapa Na verdade É aqui que vem É porque mudaram, né? Acho que é assim agora Isso aí, olha lá Essa é a seed do mapa Você vai andar um pouquinho E você vai achar esse templo Mas é isso mesmo, pessoal Espero que tenham gostado aí Olha só Eu tirei tudo no mesmo lugar Que coisa mais cagada Enfim Bom Se tiver gostado do vídeo Dá aquele apoio com like Um favorito Que você me ajuda bastante Se não tiver inscrito no canal Se inscreva E... Bom É isso mesmo Espero que tenham gostado Um abraço Falou E... Fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau